Tá angulada? Angulada? Então tá boa. Olá, galera do YouTube! Tudo bem com vocês, então? Eu sou a Malu. Eu sou a Neila. Minha mamãe. Produção. E hoje? A gente tá muito animada porque a gente vai se brincar de Fijatóis de novo, como sempre nesse canal. Animação, gente. Só que é bem diferente. Vocês devem estar se perguntando por que dessas caixas, né, Malu? Eu não vou explicar. O que deve ter dentro dessas caixas? É porque nesse joguinho aqui vai ser um pouco diferente. Eu inventei, no caso, né, mãe? Sim. É isso aqui, nesse jogo. É, evitou o jogo e inventei as caixas. É, ó, quem vai apertar isso daqui, ó, isso daqui, tudo, primeiro, vai apertar a bolinha aqui pra saber que ganhou. Aí vai pegar, vai, faz assim, ó. Aí tem uns Fijatóis, alguma massinha, sei lá. Isso mesmo, pessoal. Não sei se vocês entenderam, mas nós vamos jogar... Pra vocês entenderem! Nós vamos jogar qual o nome desse jogo, Malu? Poppy Challenge! Poppy Challenge. É Poppy Challenge. Por quê? A gente vai fazer uma maquiagem dele pra ser Poppy Challenge. É, ó, pô, 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 pô. É nada a ver com Poppy Challenge mesmo, né? O cabelo aqui, ó. Fiz uma truqueira, eu não, né, minha irmã. Fiquei gata. Como sempre. Mas enfim, pessoal. Resumindo, pessoal, nós vamos jogar Poppy Challenge pra vocês. Quem ganhar, toda vez que ganhar uma rodada, vai ter direito de escolher uma dessas caixas. E vocês! Dá um soco na caixa, rasgar, e dentro vai ter um fidget toys. Porém, tem uma caixa que não é fidget toys. Calma aí. Assim, quem ganhar cada rodada, vai ter direito de abrir uma caixa e abrir o fidget toys que tiver dentro dela. Ou seja, não sabemos qual fidget toys que tem, né? Então, vamos lá? Ela tá muito ansiosa porque esses fidgets chegaram hoje e eles são lá do AliExpress. Dessa vez eu não comprei na Shopee, comprei no AliExpress. Inclusive, fala pro pessoal que vai chegar. Fala. Um kit de fidget toys com 20 fidget toys que a minha mamãe não sabe o que vem dentro. Isso mesmo. A gente só sabe o que é fidget toys. Isso mesmo, eu comprei uma caixa surpresa de fidgets. Boots fidgets. Daqui a pouco a gente vai contar uma lojinha de fidgets. Tantos fidgets. Então, vamos começar? Conta até três, hein, gente? Tira a mão. Tira a mão. Mão nas costas. Mão na cabeça. Mão na cabeça. Mão na cabeça. Um, dois, três, valendo. Tem que estourar todos, hein? Estourar todos, hein? Concluí. Não, não foi, gente. Não foi. Eu concluí tudo. É, gente. O meu tinha ficado uns quatro sem estourar. Poxa, querida. Tudo bem, né? Negras são negras. Ela que vai começar escolhendo. Vai, volta pra lá que eu já sei o que eu vou. Qual a caixa vai estourar. Ai, ai, ai. O que será que veio, gente? Olha quem tu botou. Qual o fidgets que veio, gente? Ela já quer um grandão, né? Ai, ai, ai. Não gostou. Por que não? Não, não gostou. Não gostou? Vamos mostrar pro pessoal. É um chaveiro, gente. Olha que legal. Vamos ver o que ele faz, né? Ela começou ganhando. Eu tô com medo de não ganhar nenhuma. E eu não consegui estourar nenhuma caixa. Ai, ai, ai. Ela tem que tirar um negocinho daqui, tá? Tem que botar pilha, mãe. Ah, gente. Ou ele veio... Quebrado. Ou ele veio com defeito. Ou a pilha está des... Vou mostrar. Mostra lá, pessoal. É um controlinho tipo remoto. Remoto. Ai, aqui é pra ligar. Mas, hein? Eu acho... Minha mãe tá achando que veio com defeito. E eu tô achando que tem que botar pilha. É. Eu acho que veio com defeito. Porque tinha um negocinho pra puxar. Pra tirar o contato da pilha. É. Aqui, ó. Ele iria funcionar. Ia acender as luzes. E você ia ter que ir acompanhando aqui ao mesmo tempo. E apertando qual luz acende, sabe? Aquele joguinho de apertar bem rápido, qual luz acende, entendeu? Bem legal. Tem que ir tipo assim. Tipo aquele de martelinho, né? Isso. Aquele de martelinho. Só que de chaveirinho. Que pena, né, gente? Mas é uma graça, ó. Não vai no azul. Vamos lá. Vamos de novo, pessoal. Ai, ai, ai. Vamos ir? Ai, ai, ai. Vou de apaquetes. Mãe na cabeça. Mão na cabeça. Mão na cabeça. Deixa eu tomar pra cá. Um, dois, três e já. Ai, meu Deus. É muito difícil, gente. A Maria tá muito duro. É assim que eu não consigo. Ganhei mais um. Não, não. Deixa eu botar aqui só. Gente, eu acho que eu sou muito ruim. Muito ruim nesse jogo. Olha o tanto que eu estourei. Não é possível. E? Pode. Uou! O que é isso, velho? O que será? O que é isso, velho? Gente, é mó grande. Ai, ai, ai. O que será? Será que é o que eu tô pensando? Ah, não. Pobre de cara na cabeça! Uhul! Véi. Eu me amo. Enquanto isso, pessoal, like, like. Inscreva-se no meu canal, maluzeleves.com.br. É isso aí, pessoal. Se inscreve no nosso canal. Deixa muito like. Ativa o sininho da notificação. Então, gente, a gente avisou lá no Instagram que a gente vai gravar vídeo todo sábado, às 15 horas da tarde. Né, mamãe? Isso mesmo, pessoal. Todo sábado, vídeo novo no canal da Malu, às 15 horas. E se vocês não seguem a gente lá no Instagram, é a mesma coisa, arroba malu.velames. Então, vamos abrir esse joguinho. Não, sou eu! Tô muito ansiosa. Sou eu. Tenho que abrir. Vamos ver como que ele é. Ah, é todo neon. Deixa eu ver. Olha. Olha, é todo neonzado. Nossa, gente, que máximo. Olha, tomolinho. Eu amei. Olha, tomolinho. Ele é igual um joguinho que eu tinha na minha infância. Olha. Muito legal, gente. Vamos desmontar e tentar montar. É, é um jogo pra tentar montar ele todinho. Será que a gente vai conseguir? Olha, gente, que legal. Olha, gente, que legal. É muito legal. Pra você raciocinar, né? Porque você tem que montar tudo aqui dentro. E ele, de fato, é um pop-it, né, Malu? É lindo. Ele funciona, gente. Olha o barulhinho. Ops, não tá apertando. Ele funciona, gente. Olha isso. Olha o barulhinho, ó. Olha o barulhinho do amor. Olha o barulhinho do amor. Vamos continuar, então, o jogo, gente. Vamos continuar, porque eu preciso abrir uma caixa. Ah, eu vou ficar triste, gente. Poxa. Vou ficar doce. Não abri nenhuma caixinha. Até agora. Eu sou muito ruim nesse jogo. É mesmo? Fato. Mão na cabeça, vai roubar. Mão na cabeça, mão na cintura. E um, dois, três, e já. Não, não. Um, dois, três, já. Valeu. Gente, eu aprendi. Eu aprendi. Peguei. Poxa. Mesmo assim, ela ganhou. Faltou três dessa vez do meu. Posso ir? Tô melhorando, vai. Eu vou me comer esse daqui. Uai. O que será, gente? Pique-te de novo. Ai, meu Deus. Gente, eu não vou conseguir ganhar nenhum. Deixa eu ver mais alguma coisa. Não. Tem essa cola aqui dentro? Não tem nada. Agora a mamãe não ganhou nada, tadinha. Mas o que? É importante a diversão, né? Depois a gente vai brincar muito. Eu quero montar aquele bloquinho. Será que a gente vai conseguir? Outro chaveirinho. Pois é, mãe, linda. Ai, que fofo. Esse não é de funcionar, né? Não. Não, esse é só de apertar, gente. Mas o outro eu vou trocar a pilha pra ver se funciona. Mãe, olha isso. Esse daqui é daqueles assim. Ele é muito lindo. É tipo daquele joguinho de martelo, né? Também? Igual? É que ele levanta, ó. Viu? Ele levanta. Ó, viu? Ah, tá. Apertar um e levanta o outro, gente. É. Ah, tá. Vamos para a última rodada. Eu tô triste que eu não ganhei foi nada. Gente, você sabe que eu ganhei essa? Ela podia, né, facilitar a minha vida e deixar eu ganhar, né? Gente, o que vocês acham? Ó, gente, eu já ganhei três rodadas, tá? Mas eu não vou botar aqui, né? Um, dois, três, a lenda. Parece que esse lado é mais ruim que o outro. Ganhei! Eu sou péssima no... Queria jogar no dado. Não! No dado. Não! Igual o vídeo do ovo. Se vocês não viram o vídeo do ovo que eu ganhei e quebrei ovo nela, no dado eu tenho mais sorte. Porque na mão não deu certo, não. Mas tudo bem. Não tem problema. Vamos lá. Abrir mais um fidget toys. Fidget toys. Eu já sei o que é, Jaquie. Ela é muito fidget toys. Eu acho que eu já sei. Eu vou te descer. Força, força, força. Uou, 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 uou. Caiu. É uma massinha... Três coisas. É uma massinha 3D. 3D. 3D? Três cores. Três cores. Não, é um fidget, né? É quase um fidget. Olha, gente. Olha, que barato, gente. Gente, que fina. Não são muito bonitas as cores, né, pessoal? Nossa, o pinga. Pinga. Vou mexer? Mais ou menos. Olha, isso é gosma. É gosma, gente. É molhado. Tem uma gosma louvosa aqui. Olha, gente. Gente, além do mesmo, aqui no finalzinho tem uma gosma. Gente, pra que serve isso? Não sei. Alguém sabe me dizer o que é que serve isso? Era pra ser uma areia cinética. E tá tudo colado, gente. Era pra ser uma slime e uma areia cinética. Não, você vai mexendo, aí vai... O que eu tô fazendo? Ganhando... Vida. É, ganhando consistência, sabe? Olha isso. Como que eu vou tirar esse do meu dedo agora? Lavando a mão. Tem muitas bolinhas. Uma slime, gente. Uma slime velha, assim, que não deu certo, sabe? Mãe, você é muito bom. Tomara que... Tomara que não, Dê. Tomara que não, Dê. Vamos adorar, Dê. Vamos adorar, Dê. Gente, eu consegui! Não é tão ruim, tá vendo? É que nem slide mesmo. Vai mexer até dar o ponto. Olha, gente. Já tá ficando no ponto. Ó. Ó, já tá ficando no ponto. Bom, gente. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado, se divertido com a gente. Porque é muito legal gravar vídeo pra vocês. A gente se diverte muito, né, filha? Ela fica me imitando. Essa papagaia. Para nenhuma caixa, mas... Fazer o quê, né? Jogo é jogo. Regras são regras. E... Se inscreve no nosso canal. Beijo. Tchau, gente. Até o próximo vídeo. Obrigada por terem assistido. Beijo! Tchau, gente. Tchau.